E aí, pessoal, beleza? Com vocês aqui é o Paulo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Clicar no curtir, tá? Ajuda bastante. E quem sabe aí divulgue para outras pessoas também 422 inscritos, né? O último vídeo de promoção que eu fiz estava com 300 e pouco, para vocês terem uma ideia da evolução do canal. Muita gente fala, ah, mas eu até evoluí, sei lá o quê. Tem gente que está inscrito no canal que estava com 200. Falou, poxa, já está dobrando, né? Em praticamente dois meses. Dedicação, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Promoção da Steam. Essa semana a gente tem aqui... Deixa eu só esticar um pouquinho a tela aqui. Estica. Não vai esticar. É que estica para o outro lado. Não sei por que a gente faz isso. Tem promoção aqui dos jogos do Xbox Game Studio. Então, tem distribuidora do Xbox aí, né? Vários games. Vamos selecionar alguns aqui. Não está mostrando em live, não, né? Tá, pior que tá. Deixa eu só pausar aqui. Então, o PC trava, infelizmente. Acho que não vai carregar, não. O pessoal só joga Seed of Thieves no... Porcaria. Vamos lá. Então, Seed of Thieves está por R$44,90. Acho que não compensa, tá? Não compensa. Sabe por quê? Porque ele está no Game Pass. Então, se você assinar o Game Pass, você já vai ter ele, né? Então, por R$50,00, um jogo único, é meio complicado. Eu acho que a maioria desses jogos estão lá no Game Pass, né? É só se você quiser ter mesmo a sua biblioteca aí da Steam. Tipo, Killer Instinct, por R$18,24. O Hellblade assinou a Sacrifice por R$3,99. Então, só se você quiser mesmo. Mas, ó, o preço de um jogo, aqui, deixa eu ver. O qual? O Halo Master Chief Collection, R$51. Com mais R$9,00, dá pra você pagar dois meses de Game Pass aí do PC. Dá pra você salvar todos os games e ainda tem mais. Então, eu acho que essa promoção aqui é a famosa promoção que não compensa. A não ser que você queira ter na biblioteca os games da Microsoft Studio. Mas tem alguns preços aqui bem bacanas, né? Depois vocês veem aí na lista os valores e tal. Tem Stitch of Decay também por R$9,00. Então, aí vai ter Calimba. O Arnaldo DK fala muito do Calimba por R$5,00. Mas, eu acho que compensa melhor você pegar o Game Pass do que pegar os games aqui da Steam, tá? Tem mais promoções. Gamera Games também tá com promoção aqui em destaque. Vários games da Indy, né? Gamera. Aqui tem um game que é um game de carta, se eu não me engano. Eu até queria pegar ele, mas eu acho que... Pelo estilo de jogo, 10% de desconto é muito caro, tá? Então, é um jogo até bacaninha e tal, mas eu não sei, não sei, né? A Gamera tem esses games mais tipo Indies, né? Mesmo, não tem games assim muito relevantes, né? Mas pra quem gosta de game Indie, tá bom. São games até baratinhos, mas... Bom, temos aqui também o... Da Techland também, que é a produtora do Daylight, também tem promoção, com até 90%. Será que eles são com Daylight em 90%? Daylight, 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 Daylight... The following... 70% de desconto por R$ 22,50. Hum, é... Matsumoto, mais ou menos. Eu acho que ainda tá caro. Sério. Koffer Juarez, por R$ 10,00. Esse aqui já compensa, tá? É um game até bacaninha. É um game de 2013, mas eu acho que... Vale a pena, tá? Tá? Tá. Tem mais promoção? Tem, tem sim. Claro que tem. Alien Day. Alien Day Sale. Vamos ver aqui os games de Alien. Alien Isolation por R$ 35,00. Eu acho que isso aqui é o menor preço do Alien Isolation até hoje. 80% de desconto. Tem o Alien Dark Death Stranding. Em breve, né? Que é um game que eu vi o trailer dele, tá muito bacana. Né? E tem o... Deixa eu ver aqui. O Alien vs Pedrador, que é um game mais antigo, né? Se eu não me engano. 2010. Cinco conto. Ah, né? Quem quiser, tá aí a oportunidade. Vamos usar aqui mais coisinhas aqui. Se tem mais coisas, é promoção. Festival Celebração da Terra. Jogo de Planeta. Super Giant, tá com promoção. Super Giant é bacana, hein? Ela que fez o Hades 1 e 2. O Hades 1 tá 36. Em 99, o Hades 2 ainda vai ser lançado ainda, né? Não sei qual data, mas acho que já lançaram até a data desse Hades. Transistor também. Esse game tem pra Playstation 3, se eu não me engano. PS Vita, PS4 e PC. Por 8 reais. Apesar que isso aqui é a trilha sonora. O game tá aqui, ó. 11, na verdade. 12 reais. Fashion, que é um game indie também bacaninha, da Super Giant. Muita gente elogiou por 9,39. Eu tenho ele no Play 4. Só falta o Play 4. E tem aqui a Super Giant Collection. Você pega todos os jogos dele por 108,85. Eu acho que compensa você pegar o pacote completo, tá? Sinceramente. São games bem bacanas. Só não vai vir com o Hades 2. Mas o resto... Vai vir. Vai vir. Se tem mais alguma promoção aqui interessante na Home. Monster Hunter Rise com a DLC por R$164. Eu acho que é muito caro. O Fire Cry 4 por R$17,99. R$18. Não sei se compensa. O The Witcher por R$30,70 de desconto. Pô, quem não comprou The Witcher ainda, cara? Pelo amor. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algumas coisinhas. Não, acho que é só isso mesmo. E eu vou mostrar agora também os games de graça da Epic Games, tá? Faz tempo que eu não mostro. O pessoal fala assim. Nossa, você está desconsiderando o jogo de graça. Não. É porque realmente a Epic Games ultimamente não tem mostrado jogos muito relevantes pra mim, tá? Então, deixamos aqui bem detalhados esse ponto. Deixa eu alterar aqui. Launcher. Então, tá aqui. Quais games grátis? Bayon Blue e Never Alone. Never Alone ele já deram umas 10 vezes, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu acho que aquele... É... Eu acho que é Breach Edge, né? Breach Edge? É isso. E o Poker Club também já deram. Então, já estou começando a pular, né? Já estou começando a dar os mesmos jogos. É isso. Eu acho que só o Bayon Blue. Que me interessou. O resto, eu acho que eu já tenho. Tá. Ah, mostra os preços da... Na Epic, cara, tá em dólar. Então... É... Eu acho que na Epic Games, se eu não me engano, você só pode comprar com cartão internacional. Então... Então... Esquece. Né? Beleza? Então é isso. Promoções da Steam e os games grátis da... Epic Games. Fala pra vocês. Até mais. Tchau.